Não são raras as notícias de corrupção na política. Lavagem de dinheiro e desvio das verbas públicas em nosso país acabaram se tornando mais comuns de uns tempos pra cá. O cidadão que tem como direito e dever fiscalizar seus representantes deve estar cada vez mais atento às promessas de campanha e ao que realmente os governantes realizam com o dinheiro da população. Mas você já parou pra pensar como seria a nossa nação caso não houvesse mais corrupção? A CIDADE NO BRASIL Os ricos e detastados, assim como os Estados Unidos, o Brasil seria alvo do ódio e da inveja do resto do mundo. Mas pra ser potência econômica e política, é necessário também ser potência militar. Na posse de dinheiro, armas e influência, o Brasil seria um imperialista implacável, ditaria as regras do mercado internacional de acordo com os próprios interesses, sem se importar se isso poderia fundar economias mais frágeis. A potência brasileira tenderia a seguir sua vocação diplomática e respeitar a maior parte das resoluções da ONU, diferentemente do que fazem hoje os Estados Unidos. Seguindo esse raciocínio, não invadiríamos o Iraque nem meteríamos a colher no conflito entre árabes e judeus no Oriente Médio. A Pax Brasiliana poderia abaixar um pouco a onda dos terroristas, mas é ingênuo imaginar que eles nos deixariam sossegados. Um líder mundial não deixaria intocado um território do tamanho da Amazônia. Embora mais devastada, a floresta seria mais explorada cientificamente. Isso poderia significar investimento pesado em pesquisas de medicamentos contra doenças tropicais como a dengue, a malária e a doença de chagas, coisas comuns no Brasil e que não interessam a atual maior potência do mundo. O Brasil continuaria sendo invejado por deter grandes reservas hídricas em um momento que poderia faltar água no mundo. Ninguém iria querer se indispor conosco. Os Estados Unidos têm regiões semiáridas, mas lá não há falta de água como aqui. Teríamos inclusive armas nucleares. Investir no Nordeste seria primordial. O fim da seca resultaria em um grande polo industrial, além de aumentar o turismo na região. Cada estado receberia tantos estrangeiros quanto um país no Caribe. O Rio de Janeiro seria a nova capital mundial do turismo. E a periferia seria lugar de bacana. Se os bairros periféricos estivessem menos violentos, poderiam ser procurados pela população mais rica, como acontece hoje nos subúrbios norte-americanos. A sustentabilidade não ficaria de lado quando se tem a maior floresta do mundo. Investir 2% do PIB em economia verde já gera crescimento. Havia polos tecnológicos em São Paulo e Minas, próximo a boas universidades de engenharia e tecnologia. Isso atrairia mais imigrantes. Chegaria a um ponto que o país poderia impor barreiras. A imigração ilegal provavelmente aumentaria. Nosso idioma seria ensinado nos países vizinhos. Com isso, aumentaria o interesse por nossa literatura, música, cinema e TV. O país deixaria de ser lembrado apenas pelo carnaval e samba, e possivelmente teríamos um escritor ganhador do prêmio Nobel. Hoje, a maior expectativa de vida do mundo é das mulheres de Hong Kong, com 86,7 anos. A ONU estima que em 2100, os países mais ricos já tenham ultrapassado a linha dos 90 anos. O brasileiro viveria cerca de 15 anos a mais do que hoje, já que a expectativa é de 73,4 anos. E no futebol, nossos craques teriam mais benefícios se permanecessem no país do que se jogassem na Europa. Com eles aqui, e mais dinheiro no caixa dos clubes, a Liga Brasileira de Futebol seria um espetáculo internacional de grande magnitude, atraindo os melhores jogadores do mundo. O que você achou desse vídeo? Comenta aí embaixo. Curte o vídeo e se inscreve no canal pra não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.